Em 2023, a Samsung lançou vários modelos de celulares, entre eles esse aqui, o Galaxy A54 5G. Para ser mais específico, o A54 foi lançado em março de 2023, de forma oficial pela Samsung. Em abril, eu adquiri o meu. Já estou usando ele há três meses e nesse vídeo vou passar para vocês quais foram as minhas experiências, os pontos positivos e negativos do A54 e se ele é ou não um celular indicado para você. Então vou começar falando algumas especificações do aparelho exatamente para que a gente possa entender onde o A54 está situado na categoria da Samsung. Ele vem com a proposta de ser um celular intermediário. Então você vai pagar menos do que um celular topo de linha e consequentemente vai ter menos recursos, menos qualidades, menos gigas, menos processadores rápidos, enfim, tudo menos se for comparar com a linha S que é a linha principal do Samsung, atualmente no ano de 2023, mas também você ganha mais recursos se for comparar com as linhas de entrada. Por exemplo, o A14 ou o A04 que tem um celular ainda mais de entrada que a proposta ali é exatamente você pagar pouco e receber pouco. E exatamente por essa proposta eu sempre gostei muito dos celulares intermediários. Então eu tive o A50 da Samsung há três anos atrás, se não me engano, e agora troquei para o A54 A54 exatamente porque o custo-benefício entre um produto intermediário é muito interessante porque você paga uma quantidade razoável, mas você recebe recursos, você não fica abrindo mão de muita coisa apenas para a economia. Então esse celular, o que ele tem de interessante, as especificações técnicas? Ele tem duas versões, a versão de 128 ou de 256 GB. Ambas têm 8 GB de memória RAM e você pode expandir elas através do próprio sistema aqui do Android. Falando no Android, ele está usando o Android 13, que é o mais atual da Samsung e vai ter um bom tempo aí de atualização, provavelmente o Android 14, Android 15, enfim. O que mais eu posso falar sobre ele? A tela dele. A tela dele é uma tela super AMOLED, excelente qualidade que vai até 120 Hz e essa tela, ela tem a taxa de atualização variável. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você não estiver utilizando ela, ela vai travar em 60 Hz e quando você estiver utilizando ela, aí sim ela vai começar a entregar os 120 Hz. Qual que é o ponto interessante disso? Exatamente porque você consegue economizar mais bateria exatamente quando você não estiver utilizando o celular ou, por exemplo, você está assistindo um vídeo no YouTube e, bom, não precisa estar a 120 Hz, então o celular vai reduzir para 60 Hz. E aí que está uma diferença se for comparar com o S23, por exemplo, que a taxa de atualização dele, ele diminui ainda menos do que 60 Hz, ou seja, ele vai conseguir economizar ainda mais bateria. Mas você, nas configurações, você pode alterar isso. Você pode deixar em 60 frames constante ou 120 frames constante ou você pode alterar ali, ah, quando estiver utilizando vai para 120, quando não estiver utilizando fica em 60. E é interessante, a fluidez é muito boa. Quem já utilizou uma tela de 120 Hz sabe do que eu estou falando. Realmente dá um conforto muito maior na hora de usar as redes sociais e tudo mais. Para jogos, eu vou ser bem certo para vocês, eu não senti diferença nenhuma, exatamente porque nenhum dos games que eu jogo aqui no celular são compatíveis com 120 Hz. E, consequentemente, se o jogo não está rodando 120 Hz, naturalmente, não vai fazer diferença nenhuma se a tela está a 60, 120, 200, 300, bom, não vai fazer diferença porque o jogo não vai chegar nessa taxa de frames. Vou mostrar alguns desempenhos de jogos para vocês já já. Fiz o teste em alguns games, mas só para terminar as especificações técnicas, ele tem o 5G, que é a tecnologia de internet mais rápida presente atualmente. E eu vou te falar que ela funciona muito bem. Eu sou aqui de São Paulo, então na maioria dos locais, pelo menos na capital aqui, que é onde eu moro, o 5G ele pega bem, então eu consigo utilizar, realmente é muito rápido, é muito prático. Agora falando do coração do A54, que é a sua CPU, ele utiliza um Exynos 1380, que é uma evolução direta do Exynos 1280 do ano passado. É um processador interessante, ele tem um bom desempenho para jogos, para aplicações, de uma forma geral. Ele é bem interessante, é lógico que não vai poder ser comparado com os Snapdragon 8, Gen 1, Gen 2, que estão presentes no topo de linha, mas eu acredito que para a proposta que a Samsung tem, que é exatamente colocar os seus próprios processadores, que são essas da linha Exynos, nos seus aparelhos, elas conseguem dar um pouquinho mais de desconto no aparelho, se é que você me entende, porque eles mesmos já desenvolvem, eles não precisam pagar royalties, por exemplo, para a Snapdragon, quando eles colocam, para a Qualcomm no caso, quando eles colocam um Snapdragon. Então eles conseguem pegar um valor um pouco mais interessante no aparelho. É claro, algumas aplicações vão acabar utilizando mais do desempenho, vão estar mais otimizadas para um Snapdragon, por exemplo, jogos. Mas ainda assim, eu acho que o 3,80% do celular intermediário, ele está atendendo bem. Podia ser um pouco maior, principalmente em alguns jogos, depois eu vou mostrar para vocês. Dentro da faixa de preço, eu acho que é um processador interessante. Falar em faixa de preço, eu comprei através do Samsung Members, diretamente no aplicativo da Samsung. Eu paguei R$ 1.600, a minha versão é a de 128GB. Hoje no varejo, você consegue encontrar a versão de 256GB, na faixa de R$ 1.700 e pouco, R$ 1.800 e pouco. Já que eu encontrei promoções assim, bem recorrente, então não é difícil achar esses valores, nas varejistas online, pelo menos. Loja física. Quando eu fui comprar, eu passei em algumas lojas físicas também, que eu queria pegar o celular na mão, sentir como é que ele era. O valor estava mais alto, obviamente. E a versão de 128, que foi a que eu paguei, hoje em dia, eu não estou achando que está valendo mais a pena. Porque o valor está muito próximo da versão de 256GB. E vale a pena você pagar R$ 100, R$ 150 a mais, para ter o dobro de memória, querendo ou não, 128GB para o meu uso, me atende. Mas é claro que 256GB daqui a um ano, dois anos, quanto mais memória tiver o celular, maior vai ser a vida útil dele. Eu vou conseguir instalar mais jogos, vou deixar mais fotos, mais vídeos, enfim. Tudo isso é só ganho. Ele utiliza a conexão USB tipo C, mas acho aí que já era bem óbvio. E em relação ao desbloqueio da tela, é através da digital, que é em cima da tela. E ela é bem, bem rápida. Mais uma coisa que é muito importante falar sobre o A54, e vou te falar que também foi um fator de decisão na hora da compra, é a proteção IP67 dele contra água. Então, ele tem uma resistência à água, a Samsung fala, até 30 minutos submerso, se não me engano, até 2 metros. É lógico que na teoria, poxa, 30 minutos submerso, então o celular é totalmente à prova d'água, mas não é bem assim, tá? Essa proteção IP67, ela vai te proteger, na teoria, tá? Pelo menos na teoria, contra, pô, o celular caiu ali dentro de um balde, ou caiu na piscina, você foi lá, pegou ele. Teoricamente, o celular não vai se danificar, não vai prejudicar os sistemas elétricos dele, não vai prejudicar os sistemas de áudio, enfim, não vai prejudicar nada disso. Falando do sistema de áudio, ele tem dois alto-falantes, tá? Na parte de baixo e na parte da frente, então é estéreo. Mas a proteção IP67, ela vai te dar essa segurança, se você tomar uma chuva, ou se você colocou o celular em, sei lá, em uma superfície que estava úmida, que esse tipo de coisa não vai danificar o aparelho. É claro que eu não vou ficar jogando o meu celular dentro da piscina, dentro da água, para provar se ele é resistente ou não, até porque eu paguei por ele, né? Eu quero usar ele o máximo de tempo possível. Mas você tem essa proteção. O A54, o A50, perdão, que eu tinha, ele já caiu, já ficou submerso na água, claro, foi questão de segundos ali, eu peguei ele, e ele não tem essa proteção, e não aconteceu nada com ele. Eu continuei utilizando ele por mais um ano e pouco, antes de trocar por esse, e não aconteceu nada. Isso me dá uma garantia, uma certeza mais ou menos muito grande, na verdade seria mais uma confiança, né? Que um celular que tem uma proteção dessa, eu não preciso me preocupar com água. É claro que, caiu na água, ficou submerso, cara, não carrega ele de forma alguma, tá? Deixa ele secar, pega até um secador com ar frio, sopra ele, passa um paninho, seca ele, porque embora a água possa não queimar ele, mas se você deixar a água ali, ela pode começar a oxidar ao longo do tempo, e você não quer que o seu celular oxide. Quando você compra o Galaxy A54, na caixinha, vem o cabo USB, e também o carregador original da Samsung. Também vem aquela agulhinha pra você tirar o chip, que o chip é híbrido, tá? E você também pode colocar o expansão de cartão SD aqui, eu tô utilizando o cartão de 64GB, feito pra baixar as músicas do Spotify, película e capinha, que você vai ter que comprar fora, porque não acompanha na caixa, mas assim, infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem que agradecer por vir, pelo menos, o carregador, sendo que a Samsung, ela é obrigada a mandar o carregador aqui no Brasil, porque se fosse por ela, ela não mandaria, que nem foi na época do Galaxy S21 FE, né? Agora, antes de eu falar sobre o desempenho dele em jogos, que eu sei que você tá interessado, vale a pena falar um pouco sobre as câmeras. Ele tem um conjunto de três câmeras, uma câmera de 50 megapixels, uma câmera ultra-wide e uma câmera macro. Pra ser bem certo pra você, essa câmera macro eu utilizei algumas vezes, tentei utilizar algumas vezes, é uma câmera mais ali pra você fazer algum detalhezinho, alguma brincadeirinha, mas não é uma câmera que você vai utilizar no dia a dia, até porque a qualidade dela é bem baixa. A câmera wide, ela já é um pouco mais utilizável, mas ainda assim, em baixa luz, ela sofre bastante, tá? Agora, a câmera principal é um grande diferencial, eu achei ela muito legal a qualidade dela. Claro que em ambientes iluminados, ela vai sim ter um desempenho maior, exatamente por causa da luz, por causa que ela vai conseguir captar mais informações. Só que até em ambientes nem tão iluminados, eu, pelo menos pelos meus testes, a câmera do A54 foi bem competente. Ela grava em 4K, tanto na câmera traseira, quanto na câmera frontal, e estravado em 30 frames. E a qualidade é bem decente, durante o vídeo eu vou deixar mostrando pra vocês alguns exemplos de alguns vídeos que eu fiz, tanto externa, quanto interna, exatamente pra você poder tirar suas próprias conclusões. A minha conclusão sobre as câmeras é que elas são bem, bem decentes, tá? Você não vai passar dificuldades, é claro que você não vai poder fazer um trabalho profissional com essas câmeras, pelo menos eu não vejo dessa forma. Mas, para não pensar que eu paguei R$1.600,00 em um celular, que tem essas câmeras, eu acho que é um custo-benefício incrível. Agora sim, vamos falar dos jogos. Eu aqui instalei alguns jogos, que eu tô jogando durante esses 3 meses, joguei vários títulos, e alguns eu tô jogando mais do que outros. E hoje nós vamos testar alguns deles, inclusive emuladores, para que você consiga ver na prática, qual que é o nível de desempenho para jogos do Galaxy A54. Então vamos lá, chega perto. Sobre o desempenho do A54 em games, eu fiz o teste aqui em alguns jogos. Vamos começar aqui com o primeiro, que foi um emulador, que é o Aether SX2, que é um emulador de Playstation 2. Eu fiz o teste em dois jogos, no Pro Evolution Soccer, e no Grandia Extreme. Começando aqui no Pro Evolution Soccer, você pode ver que o jogo está travado em 50 FPS, que é a taxa nativa em que o jogo roda. Tô utilizando a qualidade 2X, e o jogo, ele tá rodando perfeitamente. Só uma dica aqui, eu recomendo que você jogue esses jogos de simulador, de emulador, desculpa, sempre utilizando o controle. É horrível jogar na tela, diretamente na tela. Mas como que isso, fazer uma coisa mais prática, eu não peguei o meu controle. Mas eu recomendo que você use o controle sempre. Então como você pode ver, o jogo tá rodando super bem, 50 FPS cravado. Agora partindo aqui para o Grandia Extreme, que é um RPG de turnos. Também tô utilizando a qualidade 2X, e o jogo tá rodando perfeitamente em 60 FPS. Não tem queda, não tem nenhum problema de desempenho. Exatamente por ser um jogo de turno, é um jogo que você pode abrir mão, inclusive ali de uma taxa de quadro, se quiser rodar em 30 frames, pra aumentar a resolução, colocar em 3X ou 4X, o celular ele vai aguentar, vai trancar de boas, tá? Então, mas como você pode ver, também para esse jogo, que é um jogo um pouco mais leve, ele tá rodando tranquilamente. Ou seja, o A54 está super aprovado no Aether SX2. É claro que, para jogos que são mais pesados, como Need for Speed Carbon, ou então para o Resident Evil 4, esse tipo de jogo, é normal que você tenha que reduzir a qualidade gráfica ali pra 1X, mas dá pra rodar a grande maioria das bibliotecas de Playstation 2. Agora, para o próximo jogo, estamos aqui no Call of Duty Mobile, um jogo que eu amo de paixão. No caso do COD Mobile, no A54, se eu deixar a taxa de quadros no máximo, o jogo obrigatoriamente só me deixa jogar na qualidade baixa. Entretanto, se eu quiser jogar numa qualidade mais alta, eu preciso reduzir a taxa de quadros para o muito alta. De qualquer forma, tanto no muito alto, quanto no máximo, a taxa de frames não passa de 60. Mas tanto na qualidade gráfica no máximo, quanto na qualidade gráfica no mínimo, o jogo roda praticamente cravado todo o tempo em 60 fps. É claro que em algumas situações, principalmente se você estiver utilizando uma qualidade alta, se tiver muitos players na tela, é provável que o jogo caia ali dos 60 frames, principalmente no muito alto. Agora, na qualidade baixa, não tem nenhum tipo de problema. O jogo vai se manter estável a 60 fps a todo o momento. Então, também é aprovado no Call of Duty Mobile. Agora, falando do próximo jogo aqui, que foi o League of Legends Wild Rift. E como você pode ver, o Wild Rift, aqui no primeiro teste, com os gráficos tudo no mínimo, o jogo está rodando cravado em 60 fps, sem nenhum problema. Inclusive, nessas teamfights, que é 2x2 ou 1x1, que eu estou fazendo durante a gameplay, o jogo está mantendo 60 frames constantes. No segundo teste, eu fiz com a qualidade gráfica no máximo, e o jogo, ainda assim, se manteve rodando a 60 fps. É claro que em uma teamfight, onde vão ter vários jogadores ao mesmo tempo, e vários efeitos acontecendo ao mesmo tempo na tela, é provável que o jogo caia de 60 frames em alguns momentos. Bom, agora que você viu o desempenho de jogos do Galaxy A54, e eu expliquei para você todos os pontos positivos e negativos dele, agora está na hora de chegar à minha conclusão, se valeu ou não valeu a pena adquirir esse aparelho há 3 meses atrás, porque, querendo ou não, esse vídeo, é a experiência depois de 3 meses de uso. No meu caso, valeu super a pena, exatamente porque eu consegui pegar uma promoção, paguei R$1.600, sei que na época, em abril, ele estava sendo vendido na faixa de R$1.800, essa versão de R$128 GB, a versão de R$256 GB estava por R$2.100, por aí, eu lembro que tem encontrado promoções por R$2.000, mas a versão de R$128 estava na faixa de R$1.800. Como eu consegui pegar pelo Samsung Members, porque eu já tinha o celular do Samsung, não foi aquele sistema de troca, diretamente no aplicativo, você entra lá, você precisa ter um Galaxy, entra lá no aplicativo do Samsung, e tem algumas promoções para comprar outros produtos da Samsung, não é troca de aparelho, eu ainda estou com o A50 aqui. Mas, qual é o ponto? eu consegui pagar um valor bacana nele e estou recebendo um celular que está me atendendo perfeitamente no meu dia a dia. É claro que, se eu precisar fazer filmagens de melhor qualidade, se eu quiser jogar games mais pesados, ou inclusive, como eu mostrei para vocês, se quiser jogar um COD a 120 frames, é claro que aí eu vou necessitar pegar um celular que tenha um processador mais forte, e aí sim, eu recomendo um celular que tenha um processador Snapdragon, se você tiver condições, um 8 Gen 1 ou um 8 Gen 2, que com certeza o seu desempenho em jogos, não só em jogos, o desempenho geral do aparelho vai ser muito mais interessante, mas dentro da faixa de preço em que ele se propõe, ele é muito interessante. Se você quiser economizar um pouco a mais, tem o Galaxy M54, eu não vou falar aqui todas as diferenças entre o A54 e o M54, existem diversos vídeos no YouTube da galera fazendo um comparativo direto, é um concorrente da própria Samsung, ele é um pouco mais barato do que o A54, exatamente porque ele tem alguns pontos que a Samsung teve que abrir mão, exatamente para deixar o celular um pouco mais barato e você só compra ele online. Então, se você quiser assim, ah, eu quero pegar um celular que tenha um desempenho muito parecido com esse, mas eu queria pegar um pouquinho mais barato ou então encontrei o M54 em promoção, cara, pode ir no M54 que também é uma boa pedida. Agora, o A54, se você se interessou, se tudo que eu mostrei nesse vídeo te atende, eu acho que é assim uma das melhores recomendações para o ano de 2023, pelo menos até agora, pelo menos depois de três meses de uso, é o que eu posso garantir para vocês que valeu muito a pena. Vamos ver, ainda temos aí um tempinho até o final do ano, talvez saia algum equipamento interessante, algum lançamento, alguma marca, lance alguma coisa para competir com o A54 ou até mesmo para desbancar esse celular, mas por enquanto eu acho que o A54, ele é sim o melhor custo-benefício Android no momento, e é claro que se as informações que eu passei nesse vídeo foram úteis para você, por favor, eu te peço se inscreva aqui no canal ou deixe o seu like porque é muito interessante, vai dar mais enganchamento, mais e mais pessoas vão conseguir encontrar esse vídeo e ver se o A54 é também uma boa opção para elas ou não. Meu nome é Gabriel Blink, muitíssimo obrigado pela sua presença nesse vídeo, te vejo na próxima, um abraço e tchau! Tchau!